Bom, a primeira coisa aqui, tá? É a postura. Sempre o cotovelo para dentro, certo? Aí eu faço a pegada no braço dele e levanto a minha perna do lado do braço que eu estou dominando. Apoio o meu cotovelo no joelho dele. Quando eu for levantar aqui, vou tirar ele do chão e laçar a minha perna. O que eu faço? Largo a bola dele. Faço a pegada dupla aqui no braço dele, encaixando o pavio para frente. Para tirar o ombro dele lá do chão. Tenta me raspar. Vai, vai. Consegue, né? Aí eu apoio o cotovelo, faço a pegada na perna dele, não passo para trás para estourar a guarda dele. Estoura a guarda. Abriu a guarda, ó. Faço a pegada na bola cruzada. Começo a amassar ele aqui, encurcando ele aqui. A reação dele aqui é travar o meu quadrinho, certo? Eu animo ele na dobra do braço dele. Faço a guarda aqui. Fazendo os três pontos. Certo?